Passando então para as parasonias, que é um capítulo muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção que a classificação internacional do distúrbio de sono 3, como vocês veem na tela, nós temos as parasonias do sono não-REM, as parasonias do sono-REM e outras parasonias. Mas eu chamaria a atenção aqui principalmente das parasonias do sono não-REM e do sono-REM. E o que são parasonias? Na realidade, as parasonias são comportamentos anormais que surgem do sono. A vigília e o sono podem ser estados que podem não ser mutuamente exclusivos, ou seja, você pode ter vigília e sono ocorrendo ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu tenho um estado de consciência alterado e eu posso ter um estado dissociativo. Um outro exemplo, além das parasonias, é o distúrbio de insônia com o hiperalerta. Então, o indivíduo está dormindo, mas ele entende que ele está acordado. Então, eu tenho vigília e sono ocorrendo da mesma maneira, predominando um hiperalerta, predominando a informação da vigília sobre a informação, a sensação, a percepção do sono. E aqui nas parasonias, como isso funciona? Bem, de alguma maneira, o indivíduo está, por exemplo, no sono de ondas lentas, que é onde mais acontece a parasonia do não-REM, no N3, e ele tem um estímulo para despertar. E ele não tem um despertar completo, ele tem um despertar parcial. O que isso pode ocasionar no comportamento como um comportamento anormal? Vamos ver. Então, como vocês podem ver nesse slide, entre a vigília e o sono-REM, você pode eliciar ou você pode observar as parasonias do não-REM. Já entre a vigília e o sono-REM, nós podemos observar a parasonia do sono-REM. Então, vamos em frente.